Para o nosso maior bem conhecimento a esta pátria amada do Brasil Pode ir, pode ir O seu conhecimento junto com o governo do nosso dispositivo Valena, Brasil, minha origem e meus raízes em Caxias É uma retrospectiva de nossa história, de nossa memória Centro de Educação Infetil e a Revolução de Caxias